Música 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 Eu te avisei, meu rei, eu te avisei Você sabia que eu era assim, paixão de uma vez que eu não pudei Eu te falei, meu rei, eu te falei Eu te avisei, meu rei, eu te avisei Eu te avisei, meu rei, eu te avisei Eu te avisei, meu rei, eu te avisei Assim você me mata, ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Polícia, polícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Delícia, 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 assim você me mata Ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, 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 eu te pego, ai Ai, 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 ai A galera começou a dançar E passou a vir e não vai se mudar Como é que eu não te vou dizer a falar Como é que eu não te vou dizer a falar? Nossa, nossa, assim você vai dar Ai, eu me pego, vai, vai, ai, eu me pego Você é fez tá, úmata, úmata Aqui, você vai lá atrás Ai, eu te pego, vai, ai, eu te pego Eu queria assar uma mosquinha nessa hora Frejou na cabeça de cá bom dia... ...juro do que era o seu inserte Vai, só você, só você vai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Eu te pego, ai, se eu te pego